manda sobre retirada dos parquímetros, sobre a questão da punição pra quem estaciona e não paga. Vamos falar sobre vários temas aí ligados à Estacione Rotativo. Se você tiver sua pergunta, também pode participar já mandando pra gente no WhatsApp, SMS, 999-787885. Michel Quadros é o Supervisor Operacional da Estacione Rotativo. Bem-vindo aqui à Rádio Independente, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde. Boa tarde, os ouvintes do Grupo Independente. Então, o que a gente pode falar a respeito desse primeiro mês, nesse novo trecho? Porque já houve, em outrora, a cobrança de estacionamento rotativo na Avenida Senadora Alberto Pasqualini, nesse trecho. Mas acabou que não tinha muita demanda, tinha falta de pessoas pra fiscalizar também, enfim. E aí foi colocado de lado. E agora, pela necessidade, até mesmo reivindicação de algumas lideranças, especialmente de empresários, né? Houve a retomada. Estão sendo utilizadas essas vagas, as pessoas estão pagando, têm ciência, ainda não sabem e que voltou essa cobrança do rotativo. Como é que tá a avaliação da Estacione nesse perímetro? Ricardo, falando da Avenida Pasqualini, propriamente dito, você muito bem falou, no início do contrato ela já era cobrada, né? Depois de determinado período ela foi abandonada, digamos assim, por questões de não ter movimento, não ter pessoal pra fiscalizar essa área. Agora, com a retomada do movimento, passamos pandemia e tudo mais, então a gente volta a cobrança nessa área, tá? Por reivindicações da própria comunidade, dos comerciantes e é uma área estratégica da nossa cidade. A gente tá com uma taxa de ocupação nela já em torno de 60, 70%, tá? Então é uma taxa muito boa quando a gente fala da Avenida Pasqualini, propriamente dito. No município como um todo, como é que fica essa taxa em demais ruas? Em demais ruas elas chegam a 50, 60%. Então tá na média? Tá na média. Mas a Júlia de Castilho é só isso ou tem mais? É que depende dos trechos, né? Quando a gente olha no sistema a gente olha alguns trechos, mas a Júlia ela é a principal, ela vem mais movimentada, ela chega a 80% na taxa de ocupação. E teve a retirada de alguns parquímetros, aonde foram essas retiradas? E já aproveitando, na Avenida Senadora Alberto Pasqualini não tem parquímetros, né? Só a cobrança do pessoal mesmo. Gabi, todos os parquímetros eles foram retirados, tá? Eles estão sendo retirados, a gente teve algumas situações que ficou alguma base deles na calçada, no piso lá, foi sinalizado, né? A gente colocou cones para retirar esse material e algum malfeitor acabou tirando esses materiais. Por que retirar todos os parquímetros? Primeiro, a taxa de ocupação do parquímetro não chega a 1%, tá? No município, ele é um equipamento caro, manutenção cara, então ele também não está previsto em contrato. Então, por isso da retirada. Como a gente vem muito forte na questão do aplicativo, investindo na parte do aplicativo do Estaciona IPEI, se fez necessário, nesse momento, retirar os parquímetros e demandar para outra unidade que está previsto em contrato os parquímetros. E em outras cidades é tão baixo assim o uso também? Alguma coisa específica de lajado? São baixas em todas as cidades, porém em algumas cidades ele está previsto em contrato e outras não. No caso de Carazinho, São Borja, lajado, ele não é previsto em contrato. E quantas máquinas eram, Michel? Em torno de 20 a 25 parquímetros. Porque se nós vamos para Porto Alegre, por exemplo, fui para Canela, dias atrás, tu não encontra cobradores como nós temos aqui. As pessoas ali indo atrás do carro para fazer, não, tu tem que te virar. Ou vai num parquímetro e coloca lá, ou tu corre o risco de ter o carro guinchado. Então parece que até é um, entre aspas, um luxo, um benefício, ou talvez a questão cultural, né? Que as pessoas querem que o cobrador esteja ali, mas normalmente não é isso que acontece, em grandes centros pelo menos. Em grandes centros é bem como tu falou, o pessoal já tem o hábito do parquímetro e do aplicativo. Vamos tratar assim o nosso interior é mais do colaborador, do monitor, do ponto de venda e tudo mais. Então a gente tem essa estratégia de colocar mais colaboradores, mais monitores para estar fiscalizando e ajudando o cliente na recarga. O parquímetro seria mais isso cultural mesmo, ou é questão ainda de ter que usar dinheiro e muitas vezes talvez ficar um pouco longe, a pessoa ter que caminhar? Porque eu vou falar um exemplo meu, às vezes, ah, só tem cartão. Hoje em dia, com Pix, geralmente não tem mais dinheiro ou moedas físicas, aí dificulta. Será que isso também é um empecilho ou é mais cultural mesmo das pessoas? Eu acredito que seja cultural, cultural mesmo. Não tem outra explicação, a utilização do parquímetro. Hoje todo mundo é voltado para Pix, para cartão de crédito, como tu falou. É difícil a gente ter dinheiro propriamente vivo, né? E aqui o parquímetro era com cartão também? Não, só moedas. Só moedas. É, eu acho que isso... Eu vou pegar o exemplo de Canela e Porto Alegre que eu estive recentemente, foi um cartão de crédito. É, acho que dificulta um pouco, né? Do fato das pessoas não terem. Mas o aplicativo, quanto por cento está sendo usado? A gente tem 283 mil clientes cadastrados no aplicativo, em todas as unidades da Estacione, tá? Todas as unidades. Todas as unidades. São quantos municípios mesmo, Tchau? Cinco. Cinco municípios. Carazinho, Lajeado, Maral, Samborja e Erechim. Só é Lajeado e não tem o nome? Eu não trouxe o dado. Vou ficar devendo para vocês, mas posso trazer em outro momento, tá? Até porque deve ter, não sei se é o caso, mas talvez até pessoas de outras cidades... Utilizam. Utilizam o próprio aplicativo, né? O aplicativo. Eu imagino também que seja muito grande o percentual de pessoas que não são de Lajeado e que utilizam. Seja pagando o cobrador ou pelo aplicativo ou da maneira que for, né? Que utiliza o estacionamento rotativo de Lajeado. O aplicativo é uma comodidade, na verdade, né? Então ele veio para facilitar o atendimento para o cliente fazer a recarga dele, que está as suas notificações. Voltando ao parquímetro ainda, Michel. Não tem a possibilidade de, de repente, instalar a questão do cartão ou teria que se comprar um equipamento novo. Esse aqui não tem como adaptar. Pensando até nos outros municípios, enfim, pela praticidade hoje em dia, né? Vou dizer lá no shopping, por exemplo. Tem um estacionamento ali assim que é pago e eu acho que nem tem a possibilidade de dinheiro. É só no cartão, a menos que tu vai pagar para a pessoa que está lá, né? Seria um outro tipo de parquímetro, né? Um outro equipamento. Teria que fazer a viabilidade do contrato, porque ele é um equipamento muito caro. Se a gente colocar o valor de um parquímetro no município de Lajeado, ou qualquer outro município, ele não se paga. Nenhum parquímetro se paga. Talvez, pelo que a Gabi falou, a demanda das moedas já esteja baixa e tudo mais, mas ele é um valor bem elevado, o valor do parquímetro. E é um produto importado, ele vende fora do país. E não tem previsão de recolocação. Recolocação, não. Então agora é o cobrador, o fiscal, qual o nome correto? Monitor. Nenhum dos oito, é o monitor. Muito bem, o monitor. Monitor, aplicativo, pontos de venda, o site, são os meios que a gente tem aí para o cliente estar fazendo essas recargas, suas compras de período, suas quitações de regularidade e tudo mais. Falar um pouco do aplicativo, então, como é que funciona, como é que bota o crédito ali, porque as pessoas às vezes têm receio. Ah, eu tenho o valor lá no aplicativo, será que eu não vou ser multado? Será que vai funcionar? Será que precisa o papelzinho ali no carro? Então, para a gente explicar um pouco melhor. O aplicativo, o consumidor pode fazer recarga por PIX, cartão de crédito e débito, são as maneiras que ele pode fazer. Ele vai fazer um cadastro com o CPF dele, ou CNPJ, quando é pessoa jurídica. Primeiro passo é o cliente fazer o cadastro, inserir suas placas, ele tem que cadastrar suas placas do seu veículo. Ele cadastrando suas placas, fazendo a recarga. Todo o ticket que ele ativa, ou o monitor ativa, é gerado um ticket eletrônico para o consumidor ir acompanhando o extrato das suas placas ali. Sempre que ele é notificado por algum motivo, ele tem um campo que diz TPUs. Lá ele vai conseguir ver o motivo da TPU, que ele recebeu aquela TPU, e ele pode quitar pelo próprio aplicativo também. Então, é fácil. É fácil, fácil e prático. E hoje em dia, quem é que não tem um celular, né? Então, facilita. Justamente. Eu já falei isso em algumas entrevistas que fizemos aqui com o pessoal da Estacione. Inclusive, a Estacione andou mudando de gerência, né? Foi em dezembro agora, né, Michel? Acho que a gente poderia falar disso também, porque já falamos com outras pessoas, enfim. Mas eu recomendo demais, me facilitou muito a vida. Eu não me estresso, eu estaciono. Então, se eu quiser, se eu sei que eu vou fazer rápido o que eu preciso fazer, eu ponho 15 minutos e pago o valor bem menor do que a hora cheia. Se eu quiser ficar 30 minutos e assim por diante. E se eu não botar nada, o cobrador vai lá, eu tenho crédito, me cobro uma hora, mas eu não vou ser multado. Então, é uma facilidade muito grande. Mas vamos falar dessa mudança e o que que de fato muda para as pessoas, se é que tem algo que muda, essa mudança na gerência da Estacione Rotativo ou na empresa que adquiriu. Ricardo, a empresa foi adquirida por uma holding investimentos, tá? VPSOLI. Ela é uma empresa a nível nacional. É o que eu posso passar de informação. O que que muda para o... É de Santa Cruz, não é? Ela é de Santa Cruz, justamente. O que muda para o usuário, propriamente dito, né? A empresa quer cumprir o contrato na íntegra, tá? Então, ou seja, a gente sempre via falar que faltava monitores, que tinham áreas mal pintadas, que algumas áreas faltava sinalização de placa. Então, isso tudo desde outubro para frente, a gente vem fazendo um levantamento do que que falta, desde pintura, placa, colaborador. E a gente vem se reestruturando para atender melhor o consumidor na cidade de Lajeado e nas outras cidades que são atendidas pelo grupo também. A gente falava antes dos parquímetros, de não ter mais e só os funcionários mesmo fazerem essa cobrança. Foi contratada mais pessoas ou continua o mesmo efetivo? Nós temos um quadro de 38 monitores hoje, tá? A gente tem um absenteísmo muito alto. Hoje, por exemplo, falta 10 monitores no nosso quadro, tá? Então, até aproveitar o espaço, quem quiser... Dos 38, faltam 10? Falta 10 colaboradores. Não, só para ficar claro, 10 que não foram trabalhar hoje ou vocês precisariam contratar mais 10? 10 que não foram trabalhar hoje. 10 que não foram trabalhar. E não é férias? Não é férias, é falta mesmo, falta mesmo. Isso é... Mas o que acontece é... Boa pergunta. Covid, eu acho que não é, né? Isso. Acontece que é uma sexta-feira, calor, acho que é isso. Então, nós somos cobrados pela população por não ter monitores, a prefeitura nos cobra e a gente tem esse pessoal em falta. Então, até aproveitar o espaço, quem quiser levar o currículo até a unidade, fazer uma entrevista, vai ser muito bem-vindo. Mas vocês têm costume, de rotina, ter esse tipo de problema? Hoje é um caso atípico, no dia de hoje? Então, eu vou falar um colega de vocês, o Abel, se não me falha a memória. Em grandes centros, se a gente pegar Lajado e Erechim, que são cidades maiores, falta bastante gente todo dia, tá? Eu sou de Carazinho, no interior Carazinho, Maral, São Borja, a gente não costuma ter essas faltas em grande escala. Falta um, falta dois, mas 10, 12, aqui parece que é normal, né? 10, 12, de 38. De 38. Isso é interessante, porque se fosse 200, faltar 10, é uma coisa. É bastante gente, então a gente sempre tá fazendo entrevista, a gente sempre tá contratando pessoas, mas esse absenteísmo, ele sempre, parece que ele virou uma prática comum na cidade, né? Tem alguma explicação, Michel? Não consigo te dizer, porque, na verdade, eu também trabalho na parte de recrutamento da empresa, as pessoas simplesmente não vão trabalhar, voltam na segunda e na terça e acham que tá tudo certo, que é normal isso. E a empresa demite ou acaba, pela falta de mão de obra, acaba ficando? Depende de casos? Caso a caso, né? Tem pessoas que têm problemas pessoais, a gente tenta conversar uma, duas vezes, né? A empresa também não é uma filantropia como nenhuma outra empresa, né? Então a gente sempre tem que estar repondo esse quadro, porque também a gente presta contas ao município, né? A gente sabe que tem a exposição ao sol, por exemplo, nessa época que é bem complicada aqui na nossa região, a própria chuva, enfim, em outras épocas também, mas a gente sabe que os monitores, eles escutam algumas coisas que não gostariam, mas como é que é a situação financeira? Será que você pode falar quanto que se oferece, né, de salários? De repente, pensa em aumentar essa remuneração para trazer mais pessoas, se isso teria um impacto também para o motorista, um contrato com a prefeitura, enfim, para tentar melhorar isso, porque uma das reclamações mais frequentes aqui em Lajado é que as pessoas estacionam e não acham o monitor para fazer o acerto. Ricardo, que eu posso te dar informação nessa parte de salários. Um monitor bom ganha, em média, em Lajado, tá? R$2.500,00 líquido. Esse é o salário de um monitor bom, aquele monitor que caminha... R$2.500,00 por mês? Líquido, por mês, por mês. Vale a alimentação, vale o transporte, o salário, essas remunerações aí. Puxa vida, é um bom salário, né? É um bom salário. Mais do que dois salários mínimos. Isso, e a gente não consegue... E qual é o grau de escolaridade, o que é pedido? Ensino médio completo, tem uma boa comunicação, né? E nosso sistema, como o sistema do usar é prático e fácil de mexer, o do monitor também é prático e fácil, não tem nenhum mistério assim que a pessoa não consiga mexer. Quantas horas por dia? Oito horas por dia. E o horário é específico ali? Tem duas escalas, na verdade, né? Porque tem cidades que começam às oito, outras às oito e meia, que eu acho que não para o meio-dia, se não me falha a memória, né? Isso. Então, você faz escalas de trabalho por causa da jornada da CLT, né? E como que é feita a divisão? É por ruas, por quadras? Basicamente por movimento. Aquelas ruas que são mais movimentadas, digamos assim, vai ter um fluxo maior de monitor nos horários de pico, né? Pra gente também não deixar o comércio desabastecido de gente na rua. Sim, mas a pessoa que está na julho não vai ter que ir lá pra Pascualim, né? A gente fica numa área ali, né? Nós chamamos de setores, né? Cada dia o monitor faz um setor. Ah, vai variando. Ele vai variando que algum número de vaga, ele vai atendendo aquele setor. R$2.500 por mês. Eu achei que era bem menor essa remuneração. E aí, então, vamos aproveitar aqui. Pra quem está nos escutando, pra quem está precisando de uma vaga, endereço, ou é por e-mail, é por WhatsApp, sinal de fumaça? Pode mandar pelo site, por WhatsApp da empresa, tá? E na própria unidade, não tem problema nenhum. Se for na própria unidade, já vai fazer uma entrevista na hora lá. WhatsApp não tem de cabeça, hein? Não tem de cabeça, mas pode deixar depois. Ó, a informação, faz uma entrevista na hora. Então, quem está precisando de emprego, corre lá na estaciona. Isso aí. Se tiver vontade... Hoje, se a gente for falar grosso modo, a gente tem 12 vagas disponíveis, né? Se a gente for olhar. Além dos 38, haveria a possibilidade de ter 50, então? Isso aí. A gente tem todas as suas vagas disponíveis. E vocês têm, imagino que também tenha muita saída, né? Isso também, esse índice, você falou de abstenção, da pessoa não estar lá presente, né? Também tem a questão de pessoas que ficam dois, três meses, ou... Tem pessoas também que já estão há bastante tempo com vocês? Temos monitores antigos, desde o início do contrato, né? E temos monitores novos que acabam não ficando. Justamente aquilo que tu falou, a questão do sol, da chuva. Não é um trabalho fácil. Tem aquele lado que tu falou que a população, não de modo geral, mas 10 a 15% é um pouco mais ríspida. Isso mexe com o psicológico dos monitores. E tem a questão da exposição ao próprio clima mesmo. Mas você falou, o bom monitor pode receber 2.500. Como é que funciona? Não é um salário fixo, então? Depende de quantos carros ele fiscaliza, quanto que ele cobra. Ele tem um salário fixo, ele tem vale alimentação, ele tem vale transporte, ele tem o prêmio assiduidade. Se ele não falta nenhum dia no mês, ele tem um prêmio assiduidade que a empresa paga. E ele tem algumas variáveis ali, como tu falou. O monitor é aquele que mais caminha, ele debita mais carros, ele vai monitorando mais carros por meio disso. Ele tem uma variável que a empresa paga para ele ali sobre isso. E o mínimo que se ganha? Tem? 1.700, 1.800 reais. Que também não é um salário ruim. Esse é o valor de partida de um monitor, basicamente. Estamos conversando com o Michel Quadro, supervisor operacional da Estacione Rotativo, que faz a cobrança no estacionamento rotativo aqui de Lajado. O número total de vagas tem aqui de Lajado, Michel? O número total de vagas é 1.410 previsto em contrato. Nós estamos operando com 1.221 vagas hoje. 1.221 vagas. Tem alguma projeção de expandir para um outro local? Projeção de expansão, não. A gente estamos ampliando para o IMEC. Eu acho que é a única expansão prevista nesse momento. Não é uma expansão propriamente dita. Justamente, a gente tem 1.410 vagas. A gente está operando com 1.220. Por que a gente está operando com essas 1.220? Determinados momentos do contrato, algumas áreas foram pintadas de amarelo, foram retiradas algumas vagas porque o município foi se estendendo uma entrada de garagem num prédio, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem esse saldo de 200 vagas. Vamos arredondar aí. Que a gente vai conversando com a prefeitura, vamos inserindo algumas solicitações e a gente vai pegando algumas áreas. Então, o IMEC está dentro dessas vagas faltantes hoje no contrato. Deixar claro aqui para quem está nos acompanhando. Eu não sabia disso. Até o Jaci comentou aqui quando a gente anunciou a presença do Michel. O IMEC que ele cita é na Júri de Castilhos. E aí tem um estacionamento que eu sempre achei que era particular do IMEC. Que as pessoas ficam com o carro na oblíquo ali e vai ser pintado de azul. Ah, eu estou surpreso também. Eu fiquei surpreso também. E parece que foi a determinação da prefeitura, né, Michel? Isso daí. Foi a prefeitura que solicitou. Ali deve ter o quê? Umas oito, nove vagas? Mais ou menos isso. Não sei se chega a dez, né? Bom, olha aqui a participação da nossa audiência. O Francisco diz. E como fica para as pessoas que vêm de fora e não têm necessidade de fazer cadastro e colocar saldo, sendo que vêm uma vez por ano alagiado? E ele diz. Outra coisa. Eu acho que os monitores deveriam orientar para as pessoas estacionarem somente uma vaga. Tem muita gente que ocupa duas vagas. Ah, é verdade. Isso tem também, né? E ele diz que para resolver a falta de funcionários, quem sabe pagar um pouco a mais. Não sei se ele escreveu isso antes de falarmos do valor que ganha ou se ele continua mantendo ali, né? O pensamento dele. Mas o que dá para falar sobre essas análises? A questão que ele falou que ele vêm uma vez por ano, o saldo que ele faz de recarga, a compra que ele faz de recarga, ela não tem validade, né? Ela fica valendo toda a vigência do contrato, ela vale em outras cidades. Então, por isso do aplicativo, se você for de Lajada, Erechinha, Carazinha, São Borja, vale o mesmo saldo. Você não precisa fazer outra recarga em outra cidade. Como ele vem uma vez por ano, duas vezes por ano, ele compra período avulso, tickets. Ele não precisa fazer uma recarga de valor. Ele só compra o período que ele vai utilizar. Michel, para a gente se encaminhar já para o final, a questão da tolerância, que tinha uma tolerância, caiu, agora tem os 10 minutos que você tem um tempo, digamos, para quitar aquela multa que levou. Como é que está funcionando na prática? Porque a gente vê que tem muitas pessoas que ainda têm dúvida em relação a isso. Boa pergunta, Gabi. No início do contrato, primeiro que nunca existiu tolerância. A gente trata como tempo de regulamentação. Ou seja, você para na vaga, você não tem saldo, o monitor vai te notificar e você tem 10 minutos para pegar essa notificação e comprar um período, que é o valor da hora. Essa notificação é cancelada automaticamente no próprio sistema. Fazendo dentro dos 10 minutos. Dentro dos 10 minutos. Se ele passar dos 10 minutos, a irregularidade fica vigente. Então, nunca existiu tolerância. O que a gente adotava lá no início do contrato? Como era um contrato novo, uma licitação nova, uma coisa nova na cidade? No início era feita essa conversão dessas irregularidades em crédito para o usuário. Ele tinha 5, 10 irregularidades. Ele que estava era convertido em saldo. A gente entende que a gente já está no 6º, 7º ano de contrato. Não tem mais o que educar o povo. Até porque o contrato já está extenso. Então, a população já sabe como que funciona ele na prática. Então, eram 5 minutos de tolerância, pegando o teu gancho. A gente ampliou para 10. E dentro dos 10, se o cliente quita, essa irregularidade, ele vira um ticket. Se ele não quitar dentro dos 10 minutos, ele recebe a notificação. E aí, tomando outra notificação, acumula. A primeira é R$5, a segunda é R$10, a terceira R$15, a quarta R$20, a quinta R$25. E na sexta, ele está passível o sujeito a guincho. Essa é a lei do município. Na sexta? É na sexta. Se ele não for lá na ostacione e quitar. Isso. Se ele quitar, se ele tiver 4, ele vai lá e quita. Daí começa do zero de novo. Começa do zero de novo. E ele, passando dos 10 minutos, ele não reverte esse valor em crédito. Ele não reverte esse valor. É uma irregularidade vigente. Ele perde, entre aspas, esse valor. O ouvinte aqui, o Carlos, do bairro Montanha, diz, a gente, às vezes, estaciona e quando olha para um lado, para o outro, não tem cobrador. Tu vai pegar um exame no hospital, por exemplo, dá menos de 10 minutos. E quando volta, o carro já está notificado. Parece que estão esperando o motorista sair. Ele diz que eles recebem bonificação para isso? Estão orientados a cobrar cheio e, por isso, parecem se esconder? A interpretação aqui do nosso ouvinte, no 999-7878-85. Não. Na verdade, o intuito da empresa nunca é emitir irregularidade. Sim, cobrar o valor correto, o valor justo, que é o valor da hora na vaga. O que acontece? O monitor não monitora uma vaga. O monitor monitora 60, 70, 80 vagas. Então, ele vai fazendo rodízio no setor. Por isso que nós temos outros meios. O próprio aplicativo, o ponto de venda, o site que o cliente pode adquirir essa compra de período ou ticket. Então, se ele já chega na vaga, ele já sabe que ele tem que ter um período vigente. Então, não faz muito sentido ele ser notificado. Se ele foi notificado, é porque realmente ele não tinha saldo e o monitor aplicou a notificação correta. Vou trazer um caso aqui, porque o ouvinte nos ligou há dias atrás. Eu não me lembro o nome dele, acho que era Eduardo. Ele disse que ficou 25 minutos, diz ele, numa vaga, que ele foi estacionar e ficou esperando algum cobrador. Aqui ninguém apareceu, o monitor. E aí, quando ele saiu, foi lá, voltou 10 minutos depois, já tinha a multa para ele. Não sei o que dá para falar, se isso é uma realidade, se chega essa reclamação para vocês também. Ricardo, chega essa reclamação. Porém, você ficar 25 minutos dentro do teu carro esperando o monitor, eu meio que discordo, né? Até porque você tem outros compromissos no decorrer do dia. Então, justamente por isso. A gente tem o monitor, a gente tem o aplicativo, a gente tem os postos de venda. Então, se o cliente não viu o monitor, o monitor não é orientado a ir até o cliente, tá? Ele não pode bater no vidro do teu carro e dizer, aí, Ricardo, quer fazer uma recarga? O ideal, então, é o motorista sair, ficar na frente do carro e ir olhando para os lados ali esperando, chamando alguém. Ele é monitor e não cobrador, né? Ele é monitor. Então, se você atacar ele, ele vai atacar. Ele é orientado a ir fazendo o setor dele e debitando os carros da forma correta. Tá certo, Michel. Muito obrigada pela sua participação aqui, pelas informações. E bem-vindo, volte mais vezes para conversar conosco. Obrigado, gente. As ordens. Michel, quadro supervisor operacional da Estacione Rotativo. Portanto, falando sobre o estacionamento aqui no município de Lajado, na área azul.